Música Ó a serizinha, Leandro! De alta as balinhas! Como é que é, Filipe? Treinador? Pele, cruza bem perna. Puxar bem a frente, cruza. Eu tô em trusa, galera. Eu treino 10 meninas de surf. O Filipe é um treinadorzão de surf. Ele morre! Bom, galera, antes de entrar, eu queria falar com vocês um pouquinho. Eu queria dar uma dica pra vocês. A galera aí tava me perguntando que tem gente que tá com um probleminha de... O pé de pato tá cortando o pé. Sim, o pé de pato muitas vezes corta o pé. Depende muito também da forminha do seu pé, da forma do pé de pato que você usa. Eu já tive vários pé de patos, tipo, diferentes marcas, diferentes botinhas, né? Essa parte aqui, ó, do pé de pato, que é a parte que a gente bota o pé, né? Essa parte aqui é a botinha do pé de pato. Então, dependendo da marca do pé de pato, eles têm botinhas diferentes. Essa botinha aqui que eu tô usando agora, ela mal me machuca a parte do dedo, né? Caraca, meu... Ei, galera, meu pé tá meio feioso. Mas assim, não olha muito não, tá? Mas, bom, essa parte aqui do pé... Caraca, eu vou ficar mostrando meu pé pra vocês, galera. Não é pra tirar onda, não, tá bom? Não é pra tirar onda aí nos comentários. Assim, eu já tive muito machucado aqui nessa parte do pé, aqui também. Esse pé de pato, ele não machuca os meus dedos. Não machuca. Mas, ele machuca como quase que 100% dos pés de patos machuca essa parte. Só que, eu uso uma coisinha que é muito animal. Que além de proteger o pé, ajuda também a você não perder o pé de pato. Que é esse suportezinho aqui, ó. Que no caso é da Pride, que é meu patrocinador, né? Antigamente, eu já usei aqueles lixes de... Tipo um lixo que nem esse daqui, assim, né? Só que você bota aqui no pé, no tornozelo. Já usei cadastro também. Cadastro é uma boa opção. Pra quem não quer perder o pé de pato. Eu já tive histórias, assim, sinistras de perder o pé de pato. Realmente é depressão. Uma vez, meu pai tinha me dado um pé de pato de presente. E eu fui surfar no primeiro dia. E eu perdi o pé de pato, galera. Eu tava chorando na água. Fiquei olhando como é que era a corrente. Pra ver se eu conseguia achar. Sei que, felizmente, essa vez eu consegui achar. Mas, tipo assim, depois de duas horas, o meu irmão veio pra me ajudar a encontrar o pé de pato. Quase me bateu, viu? Ele tava... Caramba, como é que tu é burra? Como é que tu não bota alguma coisa pra segurar o pé de pato? Que é muito fácil sair o pé de pato do pé. Assim, muito fácil mesmo. É uma dica aí que vocês têm que ter um lixo pra pé de pato. E pra evitar aí esse corte, uma das coisas que eu indico é uma botinha dessas daqui. Que vai prevenir ali tanto os dedos quanto essa parte aqui do calcanhar. Eu não uso, não gosto muito de usar botinha quando eu tô suando em mar quente. Essa botinha simplesmente é pra me deixar mais quentinha. Porque eu tô aqui em Portugal e aqui tá frio pra caramba. Eu não aconselho essa, assim, pra você mora num lugar um pouco quente. Porque vai esquentar muito o seu pé. Mas, é, tem umas botinhas específicas. Vou deixar uma aqui em cima, vou tentar pegar aí um exemplo. Tem uma da Pride também. Que elas são pra qualquer tipo de mar. Então, ela é menorzinha, ela não tem essa parte. Fica, tipo, a meia aqui alta, ela não tem. Então, acaba que ela fica, tipo, curtinha assim no pé. E, geralmente, elas vêm com um buraquinho aqui, né? Que acaba também que facilita ali a entrada de água também. Que eu acho que é legal. Então, é isso. Ah! E outra, eu ia esquecendo. Outra dica também legal aí, pra quem quer evitar as feridinhas nos pés. Baselina, galera. Baselina. Baselina. Essa parte que você vai passar a baselina, ela vai ficar deslizando. E não vai fazer aquele atrito que vai ocasionar a ferida. O único problema da baselina, se você passa ela e vai ficar muito tempo na água, ela vai sair. Então, outra coisa também que eu ia falar, a meia de algodão. Eu sei que tem gente que usa, eu já usei também. Talvez num surf, se você não tem nada pra colocar e quer surfar, talvez ela resolva o problema. Mas, a longo prazo, é uma opção cachorríssima, galera. A meia de algodão não vai durar muito você surfando. Ela vai acabar que vai lacear, né? Ela vai ficar muito larga. Você já não vai conseguir mais colocar. Ela vai estar saindo no meio do surf. Que já aconteceu comigo. Eu já tive essa grande ideia. É uma coisa que você vai usar aí a curto prazo. Porque não vai durar muito. Então, você vai ter que ficar comprando meia e meia. Vale muito mais a pena você comprar uma meiazinha de neoprene. Ou um suportezinho desses que nem o que eu uso. Tá bom? Tá bom. Eu vou dar uma entradinha aí. Vou deixar vocês olharem o meu surf um pouquinho. Tô com o pedefato novo. Que é a cor clássica, né? O azul e amarelo. A cor do clássico Churchill. Esse pedefato é o Pedefato da Pride. Que é meu patrocinador. Já se feio com ele de outras cores. Mas eu peguei agora esse. Que eu tava afim de botar uma cor clássica. Assim, pra combinar até com a prancha. Né? Então tá um bom combo aqui, ó. Eu sou toda dessa combinando. Mas bom, vou lá pra água pegar umas ondinhas. E eu vou levar a GoPro pra filmar um pouquinho lá de dentro da água também com as meninas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera! Eita! Se vocês tiverem afim de saber mais sobre esse suporte que eu tô usando. É do Pai de Pato. Se vocês quiserem saber mais do suporte, eu vou deixar aqui embaixo. Galera, lembrar também pra vocês se inscreverem aqui no canal. Fico amarradona quando vocês vão se inscrevendo. Deixar aquela curtida gostosa. E vamos pegar a saideira. Tchau, tchau.